Olá a todos, sejam bem-vindos ao workshop Melhor a eficiência energética da minha casa. Este workshop está inserido nos dias de bricolagem que tiveram início ontem, sexta-feira, e decorre até amanhã, domingo, dia 27. Ao longo destes três dias, temos várias atividades que vos apresentamos. Temos bricolas, workshops, momentos eu faço, e também tivemos desta vez uma novidade do Repair Café, que foi apresentado hoje às dez e meia, e amanhã, no mesmo horário, temos um tema diferente do que foi apresentado hoje. Portanto, fiquem-se desse lado, mantenham-se por aí, nas nossas redes sociais Instagram e Facebook. Tindam-se à vontade para colocar as vossas questões, que nós, se for na altura quando respondemos, se não, mais tarde iremos dar resposta. Para o tema de hoje, convidei o João Vieira. O João Vieira é licenciado em arquitetura, mas tem uma especialização de certificação energética. Olá João, obrigado por ter aceito o nosso convite, sempre vindo aqui aos dias de bricolagem. E começo-te por perguntar o que é que é um certificado energético. Eu sei que desde 2006 é obrigatório, mas existem muitas pessoas que ainda não estão familiarizadas com este tema. Portanto, peço que me expliques, por favor. Muito bem, olha Rui, o certificado energético é uma ferramenta que existe desde 2006, quando disseste há pouco, foi um sistema implementado nessa altura, a nível nacional, e que no fundo faz, estabelece os requisitos de isolamento e de conforto das casas, e faz essa avaliação do desempenho, atribuindo uma classificação. Essa classificação tornou-se obrigatória desde essa altura para todos os edifícios construídos, portanto de raiz, todos os edifícios novos, e vai-se implementando ao longo do tempo nos edifícios existentes. Ou seja, o certificado energético é obrigatório em todas as transações comerciais, ou seja, em todas as vendas, arrendamentos que se fazem dos imóveis, e é um momento para, no fundo, fazer a avaliação e propor a melhoria do desempenho dessas casas. Ok. E de que forma é que podemos fazer essa avaliação? Portanto, uma pessoa que querem fazer, onde é que se deve dirigir? Olha, antes de mais é preciso um perito nessa área, portanto um perito de certificação energética, que está acreditado pela ADN, que é a agência de energia e que é a gestora do sistema, e há várias opções. Pronto, uma opção muito simples é uma loja Le Roi solicitar o serviço no Balcão de Serviços. Qualquer pessoa pode dirigir a uma das nossas lojas e se solicitar. Exatamente. Portanto, tem um leque de empresas que fazem esse serviço. E, portanto, há um formulário onde é pedido uma série de documentação e, portanto, é agendada a visita para essa avaliação da casa. Outras opções são através do portal nacional, onde estão lá todos os peritos disponíveis a nível nacional, em função do conselho, onde se reside, e, portanto, pode-se fazer o contato direto com o perito. Numa última opção, através de uma rede imobiliária, que são aqueles que promovem os imóveis. Portanto, a pessoa, através da imobiliária, já é aconselhada, ou aconselham alguém a ir à casa da pessoa. É importante. Há aqui uma questão importante. Hoje, com esta nova lei, qualquer imóvel, antes de ser promovido, em termos de comerciais, em termos de imobiliária, tem que ter logo a classificação. Isto faz algum sentido, não é? Porque, no fundo, a ideia é o consumidor, no momento em que vai adquirir a casa, ter noção qual é o desempenho daquela casa e qual é o consumo que ela vai ter. Eu, às vezes, dou um bocado a este exemplo. À semelhança de um automóvel, não é? Quando compramos um automóvel, estamos preocupados realmente com qual é o seu consumo, qual é a sua performance. O mesmo acontece com a casa. A mesma coisa deve acontecer com as casas, não é? E, a pouco e pouco, isso está a ser implementado. Olha, e quando falamos neste tema, nós associamos aquelas etiquetas, aquelas floridas, que têm um degrau, com aquelas outras do ápice de ar, e explica-nos o que é que é essa etiqueta. Olha, eu penso que já foi, ou está a ser projetada um exemplo da capa de um certificado energético, mas eu posso dizer que tem um aspecto equivalente a uma etiqueta de um equipamento. Ou seja, em que a casa mais eficiente tem uma classificação a mais, e a casa menos eficiente terá uma classificação F. Pronto. Qual é aqui a questão e a diferenciação é entre os edifícios novos, em que têm uma obrigatoriedade de classificação, ou seja, eles têm que estar balizados entre a classe A ou B, portanto, um edifício novo, construído neste momento. Todos os outros edifícios existentes não têm nenhuma obrigação de classificação, podem estar balizados entre o A e o F. Portanto, no fundo, a etiquetagem funciona desta forma. Ok. Então, quais são os fatores que contam para essa avaliação, para melhorar essa etiquetagem? Olha, o perito, quando vai fazer a visita ao imóvel, tem em conta, no fundo, a componente das envolventes, envolventes essas que são, no fundo, paredes, janelas, coberturas, pavimentos, e depois faz um balanço também com os equipamentos. Ou seja, avaliada toda a estrutura da casa. No fundo, toda a parte construtiva da casa, não é? Mas também é componente dos equipamentos. Ou seja, a parte da climatização, a parte necessária para aquecimento e arrefecimento das casas, e o aquecimento de águas sanitárias, que são aqueles equipamentos que, no fundo, têm mais peso no dia-a-dia da atualização das casas. Pronto. Então, indo mais ao pormenor, por exemplo, nas paredes, é avaliado o isolamento, certo? Sim, o isolamento. E o isolamento de uma parede, o que pensamos logo é a cortiça. Sim, de uma forma natural. Pronto. Mas existem outras alternativas. O que é que sugeres? Olha, eu, se calhar, vou falar naqueles que são os mais utilizados e que se resumem a quatro materiais. São os poliestirenos, que é este tradicional esferovite. Sim, sim. Este é o moldado. Há o estordido, que é o conhecido XPS, aquele azul. Sim. E o EPS. Este é o EPS. E temos ainda a cortiça natural, que é um material, no fundo, moldável e que tem outra forma de trabalhar. E a lã de rocha. Cada um deles, depois, tem aplicabilidades diferentes em função do tipo de obra que pretendemos fazer. E a lã de rocha, onde é que se utiliza? Olha, normalmente, a lã de rocha, eu sugiro para intervenções interiores. Ou seja, em que não é possível melhorar o edifício. Estamos a falar, por exemplo, de um apartamento que está inserido num bloco de vários apartamentos, em que nós não podemos fazer a correção pelo exterior. Então, normalmente, a lã de rocha permite a utilização de um material muito moldável e muito fácil de trabalhar e permite, por exemplo, conjugar com um plá duro ou com um gesso cartonado, através da aplicação de um teto falso, não tanto em paredes, mas em tetos. Por exemplo, há uma situação muito decorrente, que é os pisos que contactam com as coberturas. Normalmente, têm grandes problemas no verão, de sobreaquecimento. E a lã de rocha pode ser um material interessante de utilizar com um plá duro, por exemplo. Isso em respeito às paredes. Agora, em respeito às janelas, portanto, a caixa e daria são de PVC ou de alumínio. Eu até sei que PVC é uma melhor solução do queijo de alumínio, mas gostava que tu vai explicar-nos porquê. Sim, olha, Rui, mas eu ia voltar ainda um pouco atrás. Relativamente aos isolamentos, eu queria só falar, no caso de paredes, existe atualmente uma solução que está a crescer e está-se a expandir, que é o Etix. O Etix é a utilização dos poliestirenos ou até mesmo da cortiça, portanto, nas fachadas. E o que é que ele permite? Permite fazer a correção térmica das paredes pelo exterior. Ou seja, aquilo que nós conhecemos de uma forma corrente são aquelas paredes duplas, de jogo, com o isolamento térmico entre as duas paredes. Só que isso tornou-se pouco eficiente. Porquê? Porque temos pontos térmicas. O que é que são as pontos térmicas? São aqueles pontos onde nós não podemos pôr isolamento. Ou seja, temos um pilar ou temos uma viga e é por aí que realmente se vai perder o calor. E, portanto, este tipo de isolamento do Etix, o que é que ele permite? Permite isolar toda a casa pelo exterior e, dessa forma, de uma forma uniforme, tratar as paredes e acabar com todas as pontes térmicas. E daí o EPS e o XPS são materiais resistentes para serem aplicados pelo exterior. É uma boa solução. É uma boa solução. E permitem, depois, um acabamento. Portanto, um reboco, uma pintura e, portanto, o edifício mantém absolutamente o mesmo aspecto. Então, antes de tocarmos no ponto das janelas, tenho aqui uma pergunta de alguém que nos está a ver, que diz, vou comprar uma casa antiga. A imobiliária deve dar uma certificação energética? Sem dúvida. Ou seja, a qualquer imóvel, só há uma exceção de casa que não está sujeita ao sistema de certificação. São as casas que têm menos de 50 metros quadrados e que são isoladas. Portanto, todas as outras que são comercializadas têm que ter esta avaliação do desempenho. E, mais do que isso, têm que... Obrigatoriamente, essa classificação e deve ter logo na promoção do imóvel. Ok. Faltamos, então, ao ponto da avaliação das janelas. Portanto, em Castilharia, dizia há pouco que são de alumínio ao PVC, sendo que o PVC é a melhor opção. E porquê? Olha, o PVC, portanto, é um material plástico e, portanto, tem uma baixa condição térmica. Ou seja, ele não transmite... Tem uma transmissão baixa, não é? O alumínio, embora exista o chamado alumínio com cor térmico, não é? Que faz a retura térmica entre o interior e o exterior, mesmo assim não consegue ser tão eficaz e tão baixa em termos de eficiências como o PVC. O PVC tem um problema que ainda é longevidade. Ou seja, enquanto o alumínio tem um período relativamente largo de vida, não é? O PVC pode ter algumas limitações, nomeadamente quando estamos a falar de PVCs com cor. Se vamos a falar de um PVC branco, uma janela branca, a alteração é muito pequena, não é? E quando falamos em janelas, falamos, obviamente, vidros. Muito importante, muito importante. Mais do que a... Portanto, a estanquecidade da janela é a escolha do vidro. E basta pensarmos que numa superfície de janela, aquilo que tem mais impacto é efetivamente o vidro, não é? Porque a castelharia é só aquilo que envolve o vidro. Não só em termos de isolamento acústico, mas também o fator solar. Sim, por aí mesmo. Ou seja, o que é que é o fator solar? O fator solar é a porcentagem de radiação que a conjugação de vidro permite entrar do exterior para o interior da habitação. Portanto, quanto menor for essa porcentagem, menos transmissão de calor eu tenho para o interior da casa ou do apartamento. E, portanto, essa escolha é fundamental. É muito importante. Ou seja, nós temos várias conjugações de vidros à escolha. Hoje em dia existem vidros de elevada reflexão que têm índices de 28%. Portanto, só 28% da radiação exterior é que passa para o interior. Mas eu diria que um vidro normal e quando nós escolhemos uma janela, será um vidro com um fator solar de 60%. E, portanto, já ajuda a controlar a temperatura interior. Mas também é importante não ser muito baixo porque temos também, não temos só o verão, temos também a questão do inverno. E aí interessa-nos ter ganhos solares no inverno para termos a casa equilibrada. Faz sentido. E qual é que é a espessura recomendada? Olha, a espessura tem a ver com a conjugação dos vidros. Quando estamos a falar de um vidro duplo, não é? O vidro, como nós sabemos, duplo tem uma laminadar. Portanto, essa laminadar, no fundo, faz alguma barreira a essa radiação. Mas o vidro exterior realmente é aquele que tem a maior importância. Portanto, se eu põe um vidro exterior, eu nunca escolheria menos que seis mointos. Portanto, um vidro com seis mointos, de preferência com alguma reflexão. E o vidro interior, um vidro normal, quatro mointos, portanto, serve perfeitamente para uma casa que já com um bom comportamento. Portanto, eu apelo também para quem nos está a ver, que se tiverem dúvidas, façam o favor de colocar as nossas questões. Eu e o João estamos aqui para vos ajudar, para responder a todas elas. Ventilação é outro fator que também conta para a avaliação energética de uma casa. Também. Mas queria só te falar de uma coisa que não falámos agora aqui na janela, Júlio, que é a etiquetagem. A etiquetagem é uma nova ferramenta que existe, que eu penso que temos aí a projetar, que ela no fundo faz a classificação também da castelharia. E faz essa avaliação da castelharia em função dessa conjugação que falámos há pouco. Ou seja, da contabilidade do cachilho e da eficiência do vidro. E, portanto, essa etiqueta atribui também uma classificação de A até EE e que permite, no fundo, ter os dados do comportamento daquela janela. E isso também vou falar mais à frente relativamente ao fundo de eficiência energética, que está neste momento a ser promovido pelo Estado, em termos de apoio à renovação. Mas vou falar mais no final. Esta etiqueta energética é uma situação que devem terem atenção na escolha das janelas, quando estão a tomar a opção. Ok. Pronto, falando então da ventilação, aqui estamos logo, pensamos imediatamente em exaustores, em grelhas, em ventaxes. Primeiramente é termos aqui. Sim, há várias opções, há várias... É assim, da minha experiência, em termos de visitas a casas, este é um grande problema que nós temos nas casas em Portugal, que é a ventilação. Porquê? Tendencialmente, com as castelharias, são cada vez mais estantes, não é? Portanto, não permitem a entrada de ar, não é? E, portanto, as casas têm tendência a ter uma fraca qualidade do ar. O que nós, quando fazemos a visita na certificação energética, temos de ter a intenção se o imóvel é garantida a renovação do ar. E essa porcentagem é cerca de 40% do volume do apartamento. 40%. Portanto, se estivéssemos a falar de um T2, T3, com 100 metros quadrados, estamos a falar de números redondos de 300 metros cúbicos, é muito volume de ar, portanto, é 40% desse volume que nós temos que renovar. E não é porque as pessoas nem têm essa ideia, não é? Não tem isso? Não, e o mais grave é que eu vou a muitas casas onde problemas de funcionamento, com ventaxes, desde grelhas completamente tapadas, que não deixam renovar o ar. E uma coisa que falaste há pouco, que são os exaustores. Os exaustores hoje estão presentes em todas as casas, não é? Sim. Antigamente havia chaminés completamente livres, hoje não. A maior parte tem exaustores. Os exaustores são úteis, não é? Para retirar os cheiros e tudo mais. Mas são uma barreira à ventilação. Hoje em dia já existem soluções aqui no mercado e que vocês também comercializam. Então, mas há uma alternativa. Vendo exaustores, temos uma alternativa para esses exaustores? Sim, é o chamado exaustor de tiragem permanente. Ou seja, o exaustor mesmo desligado, não estando a ser utilizado quando estamos a confeccionar os alimentos, ele permite retirar gradualmente o ar. Ou seja, ele está a fazer uma tiragem do ar do interior da habitação. Ora bem, se nós tivermos a conjugação de grelhas como estas, que são no fundo grelhas autorreguladas, portanto são grelhas que funcionam com a diferença de pressão do ar nas fachadas. Digamos assim que são umas grelhas mais independentes. Sim, não é preciso nós estarmos preocupados a rolar, não é? E no fundo elas instaladas na fachada permitem que exista essa necessidade de entrada de ar novo, não é? E por sua vez, nas grelhas que nós temos nas casas de banho, nas cozinhas, o ar recircula, não é? E portanto garantimos esse lume de ar novo. Outra coisa importante, quando estamos a falar da renovação do ar, é sem dúvida na escolha das janelas. Acho que estamos a falar há pouco. Sim, que falámos há pouco a escolheria. As janelas de batente hoje em dia tem uma função que muita gente já conhece, que é a função auxílio ao batente. Que é permitir-nos, com a janela fechada, rebater a janela. Esta função pode também ajudar à função de renovação do ar nas habitações. E portanto é a conjugação destes fatores que... Portanto tudo isto é fácil de fazer, portanto são coisas que estão ao nosso alcance e qualquer pessoa consegue fazer e melhor é um dos aspectos da avaliação. Sem dúvida, sem dúvida. Uma das questões que eu faço sempre, questão de reforçar nas minhas visitas, é que com investimentos relativamente baixos, não é? Estamos a falar de grelhas e de ventaxias ou de isaustores com tiragem permanente, são muito económicas e que se consegue ter um efeito desejado, não é? Então as pessoas antes de pedir essa avaliação, poderia eventualmente já antecipar uma melhoria na avaliação? É sim, a função do certificado energético também é alertar para estes problemas. Uma obrigação que nós temos enquanto peritos quando visitamos um imóvel, para além de avaliar o imóvel, é propor as medidas de melhoria para aumentar a eficiência dessa casa. E portanto, dentro das várias componentes que nós estamos aqui a falar, quer sejam através de paredes, isolamentos, coberturas, janelas ou da ventilação, eu consigo sempre propor medidas que conseguem subir a etiquetagem. E daí o certificado, para além da etiquetagem inicial, onde classifica a casa, de A mais até EF, tem depois uma outra componente que é, diz que eu se melhorar aqui este fator, posso chegar a uma classe superior. Então existe sempre a possibilidade de melhorar? Sempre, sempre, sempre. Aliás, eu queria só dizer que o certificado tem uma validade de 10 anos. Portanto, não tem uma obrigatoriedade de ao fim destes 10 anos ser renovado, portanto, ele só vai ser renovado quando for feita a nova transação do imóvel, quando o vender, depois destes 10 anos. E portanto, durante 10 anos a pessoa pode ir introduzindo as medidas de melhoria ao longo do tempo. A ideia é essa, no fundo, propor e dar tempo para a próxima aquisição, acaba estar com uma eficiência. Portanto, não é assim tão difícil como as pessoas às vezes possam pensar. Não, não, não é complicado. Outro fator também quanto a avaliação é o aquecimento das águas sanitárias. Olha, as águas sanitárias, aí, pronto, saltamos para a parte dos equipamentos, não é? Pronto, tivemos até agora... Aqui, o que nos vem logo à cabeça é esquentadores, não é? Mas existem outras alternativas. Sim, é o corrente, não é? É o corrente. Portanto, aqui saltamos para a componente da avaliação dos equipamentos. Até agora, tivemos a falar de tudo o que são as envolventes, não é? Paredes, janelas... Neste ponto, ficamos nos equipamentos. Agora, aqui, estamos a falar da avaliação dos equipamentos. Pronto, o que é que aqui é importante? Podemos começar pelas águas quentes sanitárias, que é uma componente da avaliação na certificação energética. O corrente, como falaste, será o esquentador. Pronto. Para os edifícios novos, há valores de eficiência mínimos, que devem ser respeitados. Eu diria que, por exemplo, para um esquentador, quando estamos a escolher um esquentador normal, será garantir que eu tenha um rendimento superior ou igual a 85%. Aqui conta a tipologia da casa, não é? Sim, isso é importante. Exemplo, de um T1 até um T5, é importante ter em consideração. Sem dúvida. Pronto, isso tem a ver com o número de utilizadores. Ou seja, se eu estiver a falar de um T1, estou a analisar uma casa que terá dois utilizadores. Claro, completamente diferente. Se eu estiver a falar de um T3, tenho quatro utilizadores. Portanto, o consumo de água é completamente diferente. Se eu estiver a falar de um T3 convencional, estamos a falar de um consumo diário, entre 160 litros a 200 litros de água quente, não é? Para consumo. E, portanto, dá que pensar no consumo de energia também, não é? Claro. Olha, tinha aqui uma questão, só antes de avançarmos. É o José Esteves que nos está a ver e que diz que queria isolar uma parede interior num prédio virado a norte, o que recomenda no isolamento interior com cerca de 5 centímetros de profundidade, o polietileno, lã de rocha, enrolo ou placas, no caso polietileno. E na lã? Olha, para interior, e falámos na cortiça, estamos a falar, por exemplo, o aglomerado de cortiça, que é vendido em placas, e vocês no Lerroa também têm esse tipo de produto, é um material fácil de aplicação e que, no fundo, faz, é o que tem o melhor comportamento no isolamento interior. Para além disso, tudo o que são materiais artificiais, plásticos, como é o EPS ou o GPS, aplicados pelo interior de uma habitação, tem um senão, que é, nós optarmos a isolar a casa por dentro, estamos a tirar a capacidade de inércia, ou seja, a capacidade da casa a absorver o calor que produz. E a tendência é, ao usar materiais muito artificiais, que esse calor vai se dissipar rapidamente. Então, tudo o que nós pudermos optar por materiais naturais, como a cortiça, para o interior, o utilizador, a lã-de-rocha, como disse há pouco, no início, para tetos, mas aí mais a aplicação em tetos falsos, pode ser uma opção. No caso do nosso utilizador, eu aconselharia a cortiça como material de isolamento. E material de acabamento, não vai depender do tipo de compartimento que estamos a falar, não sei se estava a se referir a uma sala ou a um quarto, mas... Por exemplo, um material de acabamento pode ser um gesso cartonado, por exemplo. Ok. Pronto, então voltando ao aquecimento das águas sanitárias, dizias-me uma pouca tipologia, é importante o esquentador, vamos a falar do... Certo. Pronto, eu estava a falar na eficiência do esquentador. Portanto, é importante na escolha de um esquentador. Hoje em dia temos duas opções, temos os esquentadores ventilados e os esquentadores tanques ventilados. A diferença entre um e outro, eles são os dois ventilados, ou seja, eles fazem a exaustão de gases de forma forçada. Os estanques têm uma vantagem porque nem queima na combustão, não estão, no fundo, a utilizar o ar interior, não é? E, portanto, isso de certa forma também garante um bocado a qualidade do ar. Mas, em termos de esquentadores, é também importante, e temos aqui um bom exemplo... Um exemplo disso. E também, eu muitas vezes reforço essa questão, que é o isolamento das tovagens, das águas quentes sanitárias. Não nos adianta ter um bom equipamento com uma grande eficiência, se depois, no caminho entre o equipamento e a torneira que nós estamos a utilizar, temos dissipações e temos perdas de calor. Neste caso, o isolamento das tovagens é extremamente importante. Com uma simples manga térmica, que é isto que nós temos aqui, não é? E que isto é vendido aqui também no Levo A e com varas deste tamanho. Isto permite-nos isolar a tovagem. O que é que isto vai permitir? Vai permitir que, quando nós começamos a utilizar a água quente, evitamos aquele desperdício que todos nós conhecemos, até a água quente chegar, até a nossa torneira, não é? E que, às vezes, só aí, neste espaço de tempo, foram 5 litros de água, não é? Dá para encher, às vezes, um garrafão de 5 litros de água, não é? E, portanto, como é uma ação que se faz com alguma regularidade, ou porque a canalização furou, ou porque está envelheceu, uma coisa que eu chamo sempre a atenção é, na substituição das canalizações, envolver sempre as tovagens nas mangas térmicas. E isto vai permitir, realmente, o melhor desempenho das águas. E cá está outro exemplo simples de fazer, não é? Sim, muito simples, muito simples, não é? E barato, e barato. Outra coisa que eu, normalmente, aconselho, são os redutores de caudal. O redutor de caudal pode chegar até a uma redução de 40% do volume de água. Portanto, às vezes, nós chegamos à casa do banho e abrimos a torneira. Aquilo, às vezes, não tem uma posição económica, não é? O redutor de caudal, mesmo que se abra a torneira na totalidade, conseguimos controlar o volume de água. Isto permite-nos poupar até 40% do volume de água. Quando molhamos a justificação energética da nossa casa, melhoramos também as nossas economias, não é? Porque isto permite-nos também uma compensação de dinheiro. Claro, é. Todas estas componentes pequenas que, no fundo, no seu conjunto, permitem. Outra coisa importante, e que nós temos em atenção na avaliação que fazemos nas casas, são os dispositivos de ducho. Ou seja, já existem dispositivos de ducho também com redução de caudal e que também têm a classificação energética. Ou seja, neste caso... Este é um exemplo comum que vendemos aqui na nossa loja. É, este é aqui da vossa loja. Aliás, eu informo que todos os artigos que são apresentados aqui nos workstops estão disponíveis para venda no nosso site. Se alguém nos quiser adquirir, pode encontrá-los no site. Como estava a dizer, neste caso, o dispositivo de ducho já tem também uma classificação. Neste caso, a etiquetagem A. Portanto, e nós temos este cuidado quando estamos a fazer a avaliação da casa. E neste caso, estamos aqui a poupar, a fazer uma poupança também de 40% na utilização. Portanto, isto é muito elevado. É quase metade da poupança. É muito elevado. Sim, sim. Dá a pensar. Olha, tem aqui outra questão. José Gomes. Faz sentido uma moradia com parede dupla revestido com capote? Sem dúvida. Porque o isolamento nunca é demais. Ou seja, essa casa com o isolamento entre as paredes não tem a estrutura devidamente isolada. E, portanto, esse reforço do isolamento pelo exterior vai permitir aquele envolcro que eu falei no início, vai falar toda a casa pelo exterior. E, portanto, tudo o que são pilares, vigas, ficam completamente isoladas e, portanto, vai ter ganhos necessariamente. Ok. Olha, outra questão. Vou pôr um telhado novo, o que é melhor para o isolamento interior do telhado no sótão, para melhor aquecimento no inverno e fresco no verão de casa e mais económico. Olha, o XPS, que nós falámos, pode ser aplicado debaixo da telha. Portanto, temos duas opções. Se é um, estamos a falar de uma cobertura que não é sótão, portanto, não tem utilização, esse isolamento pode ser colocado na laje horizontal, não é? Portanto, na laje plana do telhado, deixando a telha a ventilar normalmente o telhado. Se estamos a falar de um sótão que é habitável, aí sim a aplicação deve ser feita na vertente inclinada. Inclusive, já existe o XPS, portanto, aquele azul com aqueles canaletes com as, ajuda-me, com as, com o ripado, não é? Para o assentamento das telhas, portanto, que é muito prático e é de fácil aplicação. E depois pode optar por um vestimento interior, pronto, a esconder, no fundo, esse isolamento. Eu, para coberturas, nunca aconselho menos que uma espessura de 6 cm. Portanto, nós no XPS... 6 cm? 6 cm. Nós no XPS temos a opção desde os 3 cm até os 10 cm. E o que aconselha para as 6 cm? Eu recomendo sempre a trabalharmos de espessuras de 6 cm para cima. Portanto, estamos a falar de uma superfície praticamente horizontal, não é? Não é como as paredes, não é? E, portanto, tem uma exposição solar muito mais intensa que uma parede, não é? Sim, faz sentido. Ok. Climatização também é outro fator que devemos ter em conta. Ainda voltávamos às águas, pode ser? Sim, pode, pode. Pronto, estivemos aqui a falar dos esquentadores e eu ia falar agora um bocadinho das energias renováveis. Pronto, que é também outra componente que é avaliada na certificação energética. E é uma alternativa do que acimento das águas sanitárias. Muito boa alternativa. Basta pensar que o nosso país na Europa é o país com mais horas solares por ano, não é? Há que aproveitar, não é? Portanto, nós temos em Portugal e mais na zona sul, mais de 2.500 horas de sol por ano, não é? E, portanto, o painel solar faz todo o sentido de ser adotado. Porquê? Porque ele nos garante um período de utilização de seis, sete meses em que nós não vamos praticamente consumir energias fósseis, não é? Mas também gás natural ou outra energia ou eletricidade. E, portanto... É um desperdício não aproveitar, não é? Obviamente, obviamente. Todas as nossas casas têm telhado e, portanto, faz todo o sentido fazer essa utilização. Aliás, hoje em dia é um equipamento já relativamente, um custo relativamente acessível, não é? Acaba por ser um investimento, mas que mais tarde as pessoas veem o retorno desse investimento, não é? Sem dúvida. Ou seja, nós temos que fazer sempre a conta relativamente ao retorno desse equipamento, não é? Claro. Se nós estivermos a falar de um painel solar da Vulcano ou de outra marca que... Há dois sistemas que nós podemos aqui falar. Temos o chamado sistema termosifão, que é aqueles que nós vemos que têm acoplado um depósito em cima. Portanto, tem o painel solar e tem um depósito. E temos o chamado sistema forçado. Aí só vemos o painel que está no exterior e temos os depósitos no interior da habitação. Normalmente, o sistema termosifão é aquele mais fácil de instalar, porque fica tudo no exterior. Só temos que fazer a ligação ao interior, portanto, a parte hidráulica e a ligação ao equipamento que já existe. Por exemplo, há pouco, quando estava a falar nos esquentadores, já existe a possibilidade de ter com um termostático, com um medidor de temperatura acoplado no esquentador, fazer a medição de temperatura da água que vem do painel solar e o esquentador não trabalha simplesmente se a temperatura da água já estiver à temperatura de consumo. Portanto, aí estamos a poupar a 100%. Já que falamos de energia solar, surgiu aqui uma questão. Em Portugal é viável uma escala de energia solar mais eólica na mesma casa? Olha, a energia eólica ainda é um assunto que não é abordado aqui na certificação energética, nas casas. Mas, pronto, tem um problema que é uma coisa muito intermitente. O vento é uma componente ainda muito variável. O sol, nós sabemos que, naquelas horas, ele está lá e, portanto, o equipamento está a trabalhar. A parte eólica, para a habitação acaba por não ser uma... Até estamos a falar de um investimento relativamente elevado, não é? E que o tempo de amortização do equipamento é relativamente largo. Tem aqui outra questão. É melhor capoto ou barramento armado na fachada? Vejo muito as pessoas com problemas de infiltrações em capoto. Infiltrações? Bem, estamos a falar de duas situações completamente diferentes, não é? Uma coisa é impermeabilização, outra coisa é isolamento térmico, não é? O que nós estamos aqui hoje a falar é de isolamento térmico. Se estivermos a falar do tal sistema do ETIX pelo exterior, o próprio barramento final do ETIX permite completo a estanquidade das paredes. Portanto, não temos a selagem completa das paredes através desse sistema. Existem outras soluções. Já existem pinturas através de cortiça. Também fazem a selagem das fachadas. Não sei se era isso que o espectador estaria a perguntar. Ok, outra questão. Para mudar a canalização de uma moradia, o tubo multicamada é o ideal para águas quentes e frias? Acha que é necessário o tubo multicamada ser forrado para não perder temperatura? Sem dúvida. O multicamada, aquilo que eu falei há pouco da manga térmica, aplica-se a qualquer tubagem, inclusive o multicamada, porque o multicamada tem uma componente de alumínio na sua composição. E portanto, sendo metálico, tem uma transmissão também e tem perdas. Obviamente com multicamadas, deve ter também o isolamento com a manga térmica, para ter um bom desempenho. Ok, por enquanto não temos mais questões de que nos está a ver. Estávamos a falar nos painéis solares. Relativamente aos painéis solares, é importante, e estava a falar do número de horas solares, não é? Porquê? Porque nós conseguimos quase ter uma produção anual de 1.600 kW num painel solar. 1.600 kW. 1.600 kW. Se nós pensarmos que numa casa, um esquentador, num ano, vai consumir 2.300 kW, estamos a falar de uma grandeza também de metade do consumo. Essa comparação é muito importante. Sem dúvida. Porque assim, numa casa convencional, num T3, eu dou sempre este exemplo, nós temos um consumo mensal à volta dos 35€ em gás natural. Portanto, se nós reduzirmos metade do ano, através de um painel solar, estamos a falar de uma economia à volta dos 200€. Se pensarmos que um painel solar é um investimento à volta dos 1.600, 1.800€, temos um retorno ao fim de sete, entre os sete e os nove anos, vai lá. E o tempo de vida útil de um painel solar vai até 20 anos. Portanto, temos ainda, a partir desse momento, o investimento está recuperado e estamos a poupar o ambiente também, não é? Claro. Isso é importante. Climatização? Ou achas que ficou alguma coisa por dizer? Olha, mais uma fonte renovável nas águas, e que também, no fundo, é uma novidade, são as bombas de calor. As bombas de calor, o que é que elas permitem? Permitem, com uma máquina interior e uma máquina no exterior, permitem a captação da temperatura exterior para, no fundo, comprimir em vapor e fazer o aquecimento das águas. É uma solução, portanto, de energia renovável. Ainda é uma tecnologia relativamente, é um investimento ainda grande. Qualquer das formas, aquele fundo de eficiência que eu vou falar no final, já promove, portanto, a troca dos equipamentos. Estivemos a falar de caldeiras, de outros equipamentos de energias fósseis, não é? Este fundo de eficiência já promove a troca desses equipamentos pelas bombas de calor, não é? E as bombas de calor têm eficiências muito boas, porque que permitem, com a produção, eu normalmente dou este exemplo, com uma unidade de energia, que nós estamos a injetar da rede, produz-me 5 unidades de calor, não é? Se nós estivermos a falar de um esquentador, eu estou a injetar uma unidade de energia e estou a produzir uma unidade. Portanto, é um ganho significativo na eficiência, não é? Bastante significativo. Bastante, bastante. Olha, tenho uma questão, Pedro Rezende, como consigo meter uma parede para não sair barulho para fora? Pronto, aí estamos a falar de isolamento acústico, não é? Mais uma vez, dentro dos materiais de isolamento que falámos lá atrás, os materiais que, o material que é mais eficaz do ponto de vista do ruído, é novamente a cortiça, não é? A cortiça resolve a parte térmica, não é? E a parte acústica, não é? Essa é um bom material. Daí associarmos sempre isolamento a cortiça. É sim, a cortiça cabe sempre ser uma opção que é deixada um bocado para trás, porquê? Porque quando comparada com o valor metro quadrado de um xps, do poliestireno, é um material mais caro, não é? E, normalmente, quando estamos a falar de superfícies de paredes, estamos a falar em grandes superfícies, portanto isto é tudo a multiplicar e, portanto, às vezes pesa na decisão, não é? Tinha aqui uma questão. Sim. Senhora Helder Graça, esquentador ou termoacumador, qual o melhor e se há diferença na saída de rodal? Olha, eu privilegio o esquentador, porque assim, o termoacumador temos um problema porque são resistências elétricas e, portanto, estamos sempre a falar de elevado consumo de energia para fazer o aquecimento das águas. Eu optaria por um esquentador, tendo em conta que, hoje em dia, o gás natural chega à maioria das casas, não é? E, portanto, só num caso, não sei se é esse o caso, eu só optaria num caso de um termoacumador, não havendo uma opção com o gás natural. Outra questão que surgiu, Ana Costa, eu tenho condensação em casa e umidade, já mandei fazer respiradores, mas não foi suficiente. Esse é aquele problema que falámos nas ventilações. Exato. Há pouco. Isso, as condensações, os bolores, normalmente são os resultados de uma má ventilação na casa. Então começávamos por aí, não é? Sem dúvida, eu disse há pouco que tinha feito a intervenção com grelhas, não é? Pronto, tudo depende dessa dimensão, não sei qual é a dimensão da casa e com o volume que essas grelhas permitem. A conta tem que ser aquela que eu falei no início, ou seja, tem que ser uma renovação por hora de 40% do volume da... Então aconselhas começar por rever as grelhas. Por exemplo, pode não ser a área suficiente para a casa que está a falar, não é? Outra coisa, pode ter a ver com os materiais de pintura, que às vezes não são permeáveis ao ar, portanto as paredes... Com qualidade dos materiais também, não é? Não deixam a paredes também ter uma suficiente respiração e portanto há sempre tendência para acumular vapores e daí vem novamente os bolores e todos esses fundos. Mas garanto-lhe que muitas desses casos não têm a ver com infiltrações, não têm a ver com infiltrações de água. Ao contrário do que a maior parte das pessoas pensa, não é? Normalmente quando vamos ver uma casa com um teto preto, a primeira reação das pessoas é que têm aqui problemas com infiltrações e não. Muitas vezes são fungos. E que mais uma vez são fáceis de resolver. E fáceis de resolver com estas soluções de ventilação, não é? Ok, avançamos então para a climatização? Sim, eu penso que já falámos das bombas de calor, não é? Sim. Vamos então avançar para a componente da climatização. Ok. Aqui pensamos logo, ar-condicionado, areiras, cubra de calor... Aí temos um lenque de opções, não é? Vai tudo depender do mesmo, da eficiência em termos de consumo. Pronto. O que é que é importante, por exemplo, na escolha de uma bomba de calor Arar, que é o tradicional ar-condicionado. O ar-condicionado. Eu vou aqui falar num palavrão, que é o COPE e o SER. O que é que é isto? O COPE é o rendimento para o aquecimento da máquina e o SER é o rendimento para o arrefecimento. E portanto, quanto maior for este índice, a maior eficiência tem essa máquina. Mais uma vez vou dar aquele exemplo do consumo e da produção. Se eu tiver uma bomba de calor que tem um COPE de 5, por exemplo, basicamente ela está a consumir uma unidade de energia para trabalhar e está a produzir 5 unidades de calor. E portanto, certamente é uma unidade de ar-condicionado com uma classificação A ou A mais. Se estivemos a falar, ainda existem muitas máquinas com rendimentos muito baixos. Existem máquinas com COPE de 2,8, 3. São máquinas que tendencialmente vão ser descontinuadas no mercado. E a tendência é, e o que eu recomendo sempre, antes de olhar para o valor da máquina, é ver o rendimento dela. Obviamente que normalmente as duas coisas acabam por estar associadas, não é? Claro. Mas é importante perceber quanto é que eu vou consumir por ano naquela máquina, não é? E o rendimento é fundamental nessa análise. E muita gente, a maior parte das pessoas, não o faz, não é? Às vezes vão atrás de uma promoção… Não, as promoções. Exato. É mais aliciante… Eu não queria falar de marcas, não é? Obviamente, mas nós temos máquinas que são produzidas nos países do Oriente, não é? Que temos, e a maior parte que vem de lá, da Ásia, não é? Em que temos máquinas que são quase segunda linha de outras marcas, não é? E que, portanto, não são compensatórias. São de baixo preço, mas depois reflete-se no consumo energético, não é? Portanto, aqui é importante na componente do ar-condicionado escolher e olhar para a etiqueta do equipamento e perceber qual é, antes de mais, o rendimento. Pronto. E aí conseguimos ver qual é o consumo manual em kWh e, portanto, essa deve ser a escolha. Falaste do recuperador de calor. Pronto. O recuperador de calor, para mim, tem uma limitação. Pronto. O recuperador de calor está limitado a uma área da casa, não é? Sim. Enquanto nós, com um multi-split, que é o termo técnico, um ar-condicionado, nós podemos ter uma máquina no exterior e várias máquinas em cada compartimento, não é? O recuperador de calor, a partir de até, tem uma limitação. Fica apenas numa área da casa. Tem uma vantagem. Estamos a queimar biomassa, não é? Portanto, o recuperador de calor, na componente da avaliação da casa, conta com energia renovável. Uma coisa que eu queria aqui chamar a atenção na escolha… E isso conta na avaliação da… Conta. Conta com energia renovável e, portanto, entra na componente da avaliação como renovável. Uma coisa que eu queria chamar a atenção na escolha dos recuperadores de calor, há muita oferta no mercado e, às vezes, a marcação CE não é suficiente, porque a marcação CE não é mais que a garantia que aquele material cumpra os requisitos de segurança, não é? Ok. Ou seja, está apto para ser vendido. Está apto para ser vendido. Mas há um outro fator importante, que é o fator da componente de rendimento. E, para isso, é preciso ver a ficha técnica do equipamento quando estamos a comprar. Por exemplo, um recuperador de calor deve ter sempre uma eficiência superior… No fundo, é saber ler o rótulo, não é? É como nós fazemos quando compramos um televisor ou um frigorífico, é a mesma coisa, não é? Portanto, nos recuperadores de calor, muita atenção à ficha técnica e garantir que esse, obviamente, tenha um rendimento superior a 75%. Isso é fundamental. Aliás, há uma obrigação nos edifícios novos. Quando se instala um recuperador de calor, é a eficiência mínima para um edifício novo. Tem aqui uma questão, Sergio, agora. Sim. Qual é o melhor para isolar uma caixa de história? Portanto, o que é que tu aconselhas? Olha, as caixas de história, elas já existem caixas com isolamento. Pronto. O que eu recomendo, normalmente, é quando se vai trocar de caixeteria, optar por um sistema integral, não é? em que é composto por janela e caixa de história, ou seja, é monobloc. E aí garante-se a melhor forma de isolar a janela, porque estamos a trabalhar com um conjunto. Estamos a falar de uma caixa de história existente, talvez um XPS ou um EPS. É difícil a aplicação, porque normalmente as caixas de história têm pouco espaço para trabalhar. Uma coisa importante nas caixas de história é garantir que as tampas estão devidamente isoladas. Aí é uma outra análise que nós fazemos. Que também é fácil de fazer. Que também é muito fácil, não é? Através de um silicone ou de uma espuma é fácil fazer a selagem das caixas. Voltando aqui aos equipamentos de aclimatização. Portanto, aos condicionados, recuperadores de calor, lareiras. Olha, as lareiras, quando estamos a falar de recuperadores, estamos a falar de lareiras. A lareira é a melhor forma de nós introduzirmos um recuperador de calor, não é? Porque com a lareira nós temos perdas enormes e, portanto, hoje em dia nem faz sentido termos lareiras. A menos estivemos a falar daquelas lareiras talentejanas, não é? Enormes, não é? Que toda a família se sentam lá no inverno, não é? Pronto, não é o caso que estamos a falar. Mas, para o caso do aquecimento, acabamos por ter outras soluções. Temos também a bomba de calor. Há pouco, quando falei da bomba de calor a água, é uma bomba de calor que permite fazer, simultaneamente, o aquecimento de águas e o aquecimento da casa. Está ligado por ser um, dois em um. É, exatamente. Ou seja, apesar de ser o tal equipamento um bocado ainda fora do padrão de preço, não é? Mas, se nós pensarmos que ele pode fazer o aquecimento também do inverno inteiro, pode acabar por ser uma forma de amortizar mais rápido o equipamento. E, portanto, as bombas de calor podem fazer esse aquecimento de duas formas. Ou através de radiadores, que já existem na casa, que os radiadores de parede estão ligados, por exemplo, a uma caldeira. E, portanto, utilizando a rede que já existe, trocar a caldeira por uma bomba de calor. Ou através, por exemplo, do chão radiante, que também acaba por ser uma solução, mas aí já numa casa nova. Porque há uma intervenção que obriga, há uma intervenção de fundo, não é? E numa casa existente acaba por não ser uma opção muito, muito viável, não é? Mas, sem dúvida, a bomba de calor é, neste momento, a melhor solução técnica que nós temos para a alimentação. Acaba por ser novamente um investimento com retorno. Nós temos que fazer sempre as contas relativamente ao custo do equipamento. Isso é muito importante, temos isso em consideração, quando vamos seguir o equipamento. Sim, eu quando faço qualquer avaliação de uma casa, são essas as contas que eu tenho que fazer para propor a melhoria, não é? Eu tenho que dizer ao cliente, olha, vai fazer aqui um investimento e vai ter o retorno desse investimento em 7, 8, 9 anos, ou 5 anos, ou 4 anos, não é? Porque, em termos de investimento e de recuperação, ela é mais baixa. Mas, quando estamos a falar neste tipo de equipamentos, o ganho de energia é muito grande e, portanto, a amortização do equipamento também vai sair rápido, não é? Claro, faz sentido. Então, todos estes fatores que analisamos aqui, vai fazer uma casa eficaz energéticamente. Sem dúvida, não é? Portanto, a componente, como eu disse no início, na avaliação energética de uma casa, temos que ter, antes de mais, a preocupação com os envolventes, não é? Para aquecê-la ou para arrefecê-la, não é? Obviamente, tendo em conta que estamos a falar de um clima mediterrâneo, não é? Nós temos, aproximadamente, 5 meses, em média, 5 meses de inverno, não é? E, portanto, temos sempre necessidades de aquecimento, não é? Apesar de termos um bom isolamento. O que vamos garantir, com o isolamento exterior, é que estamos, portanto, a consumir, a fazer baixo consumo. No fundo, é isso. Claro. Olha, já em fase de conclusão, peço-te, então, que fales do que tínhamos combinado no início. Do fundo. Pronto, isso é importante, é um assunto, é um tema importante, que, neste momento, foi lançado o Fundo de Eficiência Energética. Muita gente desconhece que existe esse fundo, não é? Ele é muito recente, portanto, ele foi, ele existe desde o dia 7 de setembro, as candidaturas podem ser submetidas a partir deste mês. Ok. Rapidamente, o que é que as pessoas podem fazer? Isto não é mais do que uma, portanto, um incentivo do Estado à melhoria, visto tudo que falámos aqui, não é? Ok. A melhoria do desempenho das casas. Portanto, as pessoas fazem essas melhorias e apresentam as suas despesas e depois têm... As despesas estão elusíveis, eu penso que já temos também uma imagem que está a ser projetada. Há várias rúbricas, não é? Desde as janelas, aquecimentos, por aí fora, águas quentes sanitárias, e pode ir até um montante de 70%, É, até 70%, é importante. Desse investimento, com montantes máximos. Pronto, se estivéssemos a falar em janelas, eu penso que esse montante vai até um máximo de 1.500 euros. Mas... O que já é muito significativo, não é? É uma ajuda, não é? Claro que sim, sem dúvida. É uma oportunidade. Por exemplo, no somatório, essa ajuda pode ir até 7.500 euros. Este aspecto é muito importante, porque muita gente conhece realmente que existe esta bonificação. Uma das situações que tem que ser fundamentada para essa troca, através do certificado energético, ou seja, o certificado energético que faz a avaliação do desempenho da casa, propõe as medidas de melhoria, e o proprietário, dentro dessas medidas de melhoria, procura qual é aquela que é mais eficaz, no fundo, para executar. E após a execução, submete a candidatura e tem... Ok, é simples de fazer. É muito fácil. É muito fácil. Pronto, João, lhe resta-me agradecer a tua presença aqui conosco. Obrigado a vocês que estiveram aí desse lado. Continua ligado a nós, através do Instagram e do nosso Facebook. Todas as questões que queiram ver respondidas, coloquem-nos lá, nós iremos dar resposta. Continua acompanhando-nos nos dias de bricolares, entre hoje e amanhã. Obrigado. Obrigado.